Olá, como garantir a noite do início ao fim sem estourar o champanhe antes da hora? Com esse frio que tá, não compensa nem a pessoa tirar a roupa pra passar raiva. Então vamos melhorar isso? O que faz estourar o champanhe antes do previsto? É a ansiedade e também é o excesso de sensibilidade na cabeça desses pês por aí. O problema é que o homem, ele desde pequeno já nasce com tudo muito hipersensível. Mas no decorrer da vida dele, ele treina muito, né? Ele vai lá, ele faz muito com a mão e ele foca aqui no meio do pé, do meio pra baixo, do meio pra baixo pra fazer os movimentos. Esquece essa cabeça de trabalhar, treinar ela. Aí ela fica super sensível, como sempre foi, desde a nascência. E aqui no meio do pé, acaba perdendo a sensibilidade por excessos. Aí fica um pé totalmente descoordenado. Ou ele estoura o champanhe rápido demais, ou ele é demorado pra chegar lá. Então vamos igualar esse pé e fazer você ter qualidade. Ter um pé que vai do início ao fim, até quando a outra pessoa precisar. E quem coordena isso é você, não é o cabeça do seu pé? Vamos lá. Pra melhorar isso, você já tem que utilizar de algumas artimânias. Que é treinos com essa cabeça. Então toda vez que você for lá, bater uma pra você, você passa a mão na cabeça. Uns 15 minutinhos antes de você continuar e estourar o champanhe. Treina essa cabeça desse pé pra que ele perca um pouco dessa super sensibilidade. Porque se continua sensível, tá lá. A pessoa chega com a boca, o cara estoura o champanhe. A pessoa vem, senta, dois movimentos, você já estourou o champanhe. Então trabalha essa cabeça aí pra perder um pouco dessa sensibilidade excessiva. E na parte de baixo, que vai estar com os pontos sensoriais danificados de tanto você fazer isso. Por isso que em algumas vezes você demora. Por isso que nessa ocasião, homem que tem muita pele aqui, eles até demoram bem. É por conta dessa perda de sensibilidade. Aí já aqui, no corpo do pé, já não tem sensibilidade. Então você tem que equilibrar isso. E essa é uma alternativa. Cessar um pouco os movimentos aqui e mexer mais aqui. Como você tá nessa condição de ser rápido demais, você quer impressionar hoje? Qual que é a dica que eu tenho pra você? Usar poses que você ponha o joelho sobre a superfície. Se vai ser na cama, ajoelhado. Nem que seja uma das pernas tem que estar em contato com a superfície. Pra travar as enervações do assoalho pélvico. E deixá-las tensionadas para que você não libere o fluido tão rapidamente. Pra atrasar a saída do fluido. Dificultar. Se você puder colocar a pessoa aqui e encaixar ajoelhado com os dois joelhos, é ótimo. Se você pode pôr um e o outro levantar, ok. Se você conseguir virar um de lado, assim ó, perfeito. Essa angulação aqui trava bastante a expulsão do fluido. Então, use essas três técnicas para te auxiliar no momento. Mas o certo é tratar ou trabalhar mais essa cabeça até ela perder um pouco dessa super sensibilidade. Espero ter te ajudado. Não é permanente. Isso não vai resolver o teu problema. É o quebra-galho. Pra você ter um bom desempenho. Sempre trabalhar a cabeça do pé. E quando você for ter relação, você faz uns toques nessa cabeça também que vai te ajudar muito já. Você vai preparar ela. Na hora que a pessoa já chegar, ela não vê aquela sensibilidade, aquele calor, aquela textura e já estourou o champanhe. E toda vez que você for encaixar, sempre pressiona o joelho na superfície. Ou os dois, ou um, ou se conseguir manter de lado, assim, melhor ainda. Um reto e o outro de lado. Esse é o melhor ângulo que você demora bastante e coordena o que você está fazendo aí e consegue dominar. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal, deixa aquele super like. Vai lá no meu Instagram. Já estou aguardando por você. Lá segue também. Tem muita informação aqui que vocês vão gostar muito. Até a próxima.